Começa amanhã a CELAC, a cúpula dos países da América Latina e Caribe. O encontro terá a participação do presidente Lula e será realizado em São Vicente e Granadinas. Tudo bem, você também não sabe que país é esse, não é? Mas a repórter Luana Karen está lá nesta pequena ilha e vai explicar pra gente quem é o anfitrião desta cúpula. O arquipélago de São Vicente e Granadinas fica no Caribe. O fato de sediar a oitava cúpula da comunidade de países latino-americanos e caribenhos, a CELAC, assustou inicialmente o marinheiro Travis, que não gostou dos impactos de receber tanta gente na pequena ilha. Depois, ele entendeu a importância de fazer com que o país seja conhecido por mais pessoas. Então, por isso, eu vou mudar minha opinião. Eu vou dizer sim, foi positivo para São Vicente por essa exposição. Já o taxista Cuesi comemora. Com os visitantes da cúpula, aumentou o número de corridas. São Vicente e Granadinas têm aproximadamente 110 mil habitantes, tanto quanto numa cidadezinha como Paulínia, no interior de São Paulo. Na capital, Kingston, reside a maior parte dos habitantes, cerca de 25 mil. A base da economia é agrícola, com a exportação de bananas, coco e milho, principalmente para o Reino Unido. Até porque o país faz parte da Commonwealth, a comunidade britânica, e o chefe de Estado é o conhecido rei Charles. É aqui que acontece mais um encontro dos países da CELAC. A abertura da oitava cúpula da comunidade de países latino-americanos e caribenhos acontece nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, neste hotel aqui na ilha de São Vicente. Estão confirmadas as presenças de presidentes e primeiros ministros de 14 países, além de representantes das outras nações integrantes da CELAC. Ao final do dia, a presidência temporária do bloco será transferida de São Vicente e Granadinas para Honduras. A CELAC é formada por todos os 33 países da América Latina e do Caribe. Apesar das diferenças de tamanho, população e cultura, há uma forte união entre eles. Foram todas as regiões, todos os países colonizados pelas potências europeias, países que foram submetidos a imperialismos que se desenvolveram no hemisfério ocidental, países que desenvolveram uma estrutura econômica dependente e subordinada, países que têm pautas comuns de enfrentamento à pobreza, enfrentamento à devastação ecológica dos seus recursos. Entre os temas que devem ser debatidos nas reuniões está a erradicação da fome, o combate ao crime organizado e a mudança do clima. Ao final, os líderes devem publicar um documento com as conclusões desta cúpula. Um dos objetivos do Brasil é ter um comércio equilibrado. A gente não quer também perder, mas vamos ter um comércio equilibrado com países que têm outra importância política, geográfica, cultural, de migração, de crime. Nós temos uma agenda muito mais ampla do que apenas o comércio.